João capítulo 3, versículo 16, versículo dos mais famosos da narrativa bíblica, que denota e expressa a missão do nosso Cristo, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, deixa eu ler de novo para alguém além da terceira freira dizer amém, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ele veio ao mundo, versículo 17, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, nele nós temos salvação, nele nós temos recomeço, nele a presença, quando é manifesta, nos salva e nos renova, Deus nos trouxe nessa noite igreja, para entendermos que nele nós temos tudo o que precisamos, Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa, nós viemos aqui neste lugar simplesmente para adorar o teu nome, porque tu és o único digno de louvor, de adoração e de honra, o que eu te peço nesta hora é vem com a tua presença sobre as nossas vidas, nos toca e nos marca de maneira irreversível, para que através da tua palavra nós possamos ser transformados, impulsionados, alimentados, a tua palavra, quando nos cega no coração e nos ouvidos Senhor, direciona as nossas vidas para algo novo e melhor, por isso que nessa noite nós recebamos de ti o novo e o melhor, que a tua glória venha, que a tua presença se manifeste, que o teu reino venha sobre nós, ah Senhor neutraliza, tudo que seria contrário ao teu agir, contrário ao teu mover, e só manifesta sobre nós o teu Espírito, só manifesta sobre nós a tua glória, que o teu reino possa vir aqui na terra, como já acontece no céu, nós te adoramos e como igreja aplaudimos o teu nome que é santo, que é digno de toda honra, glória, majestade e louvor, amada igreja, preciso anunciar a você, chegou a hora de um novo nascimento, deixa eu falar de novo, chegou a hora de um novo nascimento, quando um novo nascimento nos é proposto que vem da parte de Deus, isso é expressão de que para Ele todos importam, para Ele todos são importantes, para Ele Ele se preocupa com a individualidade, cada um de nós, talvez estejamos em uma grande multidão aqui, mas para Jesus Cristo todos importam, em outras palavras, Ele conhece o que você é como indivíduo, Ele sabe quais são os teus sonhos, expectativas, felicidades, frustrações, realidades que precisam ser transformadas, Deus te conhece como indivíduo, e como indivíduo Ele quer te ministrar, visitar nesta hora, é inegável dizer que a vinda de Jesus Cristo à terra, transforma a humanidade, historiadores são obrigados a concordar que a história se mede antes e depois da vinda de Cristo, quando Ele vem, Ele transforma tudo ao seu redor, quando Ele vem, Ele ministra uma esperança, ou nos dá um caminho de esperança, que jamais poderia ter sido oferecido, se não através de sua vinda, Ele vem para agir como um rei, e esse rei transforma a história da humanidade, ao lermos os relatos da vinda de Jesus à terra, vemos que grande parte do tempo Ele esteve em meio a multidões, Ele ensinou multidões, Ele curou em multidões, Ele ministrou multidões, Ele amou multidões, nas multidões Ele mostrou o seu tamanho e o poder, são inúmeros os relatos bíblicos que falam sobre Jesus, e dizendo Ele era oprimido, ou apertado, comprimido pelas multidões, as multidões o apertavam, sempre multidões estão envolvidas, na passagem de Cristo pela terra, era difícil Ele ir para um lugar ou outro, sem que uma multidão o seguisse ou acompanhasse, visse que Ele estava ali e viesse atrás procurando uma ajuda, porém, o mesmo Jesus das multidões, também é o Jesus dos indivíduos, e quando Jesus das multidões encontra um indivíduo, esta vida é transformada individualmente, quando Jesus encontra alguém, numa conversa um a um, esta vida é transformada por Deus, o que eu quero dizer igreja é que, estamos nessa noite aqui em multidão, são muitas pessoas que aqui estão, talvez eu não saiba nem o teu nome, mas Ele quer um encontro individual contigo, Ele quer sentar a mesa um a um, para que com você Ele transforme a tua realidade, te impulsione, te traga a estratégia que você precisa, te mostre a realidade que você tem que viver, quando se estuda teologicamente os Evangelhos, são quatro Evangelhos, os três primeiros, a teologia dá uma categoria, uma subcategoria aos Evangelhos, dizendo que eles são Evangelhos sinóticos, no sentido de que eles são semelhantes, isso afirma que são diferentes autores, contando as mesmas histórias, cada um expressando o seu ponto de vista, porém no quarto Evangelho, Evangelho de João, nós vamos ver que o Jesus das multidões, agora se preocupa com o indivíduo, estamos numa série de pregações, que começou domingo passado, e continua hoje, e vai continuar pelo mês de setembro, todo domingo à noite, que fala que todos importam, e nós vamos passear pela palavra, encontrando momentos em que o Jesus que parecia estar tão ocupado com multidões, parou tudo para falar com o indivíduo, individualmente Ele nos visita para transformar, eu tenho um Deus e você também tem, que nunca está ocupado demais, que nunca tem uma agenda atribulada demais, que nunca está distraído demais, para que não possa parar para me ouvir, Ele conhece os meus anseios e desejos, nesta noite comece a apresentar a Ele o que você precisa, porque de forma individual, Ele quer propor a nós um novo nascimento, a questão é, você é curioso, não olhe para ninguém, olhe para mim, não olhe para a sua esposa, principalmente, você é curioso? aí o meu falou, não, hahaha, Deus está vendo, aleluia, todos nós em algum momento temos um grau de curiosidade, vamos combinar, vou falar num termo mais moderno então, talvez você não seja curioso, se você é mais moderno, você é stalker, stalker é o cara que, apesar de não seguir alguém no Instagram, vai lá só dar uma olhadinha no feed, não me segue, mas acompanha meus stories, é alguém curioso, e quer saber um pouquinho como, anda a vida alheia, ou como, onde o outro tal, que eu deixo de fazer, lá em Brasília acontece muito aqui, não, você olha, nossa, falando de tal, foi para tal lugar, olha isso, olha o que aconteceu, porque faz parte de nossa geração, o sermos informado pelos acontecimentos de outros, porém a curiosidade é uma raiz humana, e o que eu quero te mostrar aqui, é que um homem, de repente se torna curioso, curioso com aquilo que vivia, curioso com aquilo que olhava e enfrentava, e a sua curiosidade o leva a descobrir algo mais profundo, estou falando de um grande mestre, da lei, é preciso que você entenda comigo, que para ser considerado mestre em Israel, na cultura judaica, você tinha alguns protocolos a seguir, mestres, eram aqueles que desde infância, eram separados para o aprendizado, eles esmiuçavam e aprendiam a lei, os salmos e as profecias, o mestre na cultura judaica, era alguém dotado de muita inteligência e conhecimento, na leitura, ele lia o tempo inteiro, ele buscava o tempo inteiro, ele estudava o tempo inteiro, ele vivia a lei, ele era a própria lei, então voltando, ele conhecia, lei, salmos e profecia, a lei entenda-se como a Torá judaica, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco como conhecemos, a Torá para os judeus, os livros escritos por Moisés, que é aquele que moldou a lei, estou te dando o pano de fundo, só para nas próximas três horas, você acompanhar a mensagem com mais calma, e, um mestre por si só, já era respeitado demais gente, você imagina um cara que é top, catedrático, de leis, salmos e profecia, um mestre na realidade, em seu discurso, ele tinha que envolver a lei, os salmos e a profecia, agora imagina ser considerado, o mestre dos mestres, o principal dos mestres, isso significa dizer, que você desde pequeno, estudou, estudou, aprendeu, 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 e chegou num ponto, que você sabe tanto, que agora você ensina a outros, semelhante a uma graduação, de uma arte marcial, até você chegar na última faixa, você tem um caminho a percorrer, eu estou dizendo, deste mestre, este homem importante, dos principais da sinagoga, que conhecia profundamente, a lei, os salmos e a profecia, de repente, ele começa a ficar curioso, porque algo está acontecendo, diante dos seus olhos, que vai além da sua capacidade, de raciocínio e compreensão, ele aprendeu nos livros, algo que agora ele começou a ouvir, e ver publicamente, isso gera nele um incômodo, eu vejo, e raciocino, de uma forma, mas eu estou vendo alguém, que eu não conhecia, que não cumpriu, os ritos da lei judaica, ele não aprendeu, na sinagoga desde cedo, ele não aprendeu, salmos, profecia, e torá, ele não estudou a lei, mas ele parece ser um mestre, porque, os sinais que ele faz, não tem como reproduzir, um encontro individual, com Jesus Cristo, posso começar a pregar, começa, quando os meus conceitos, e raciocínios, se curvam, para o poder sobrenatural, de Deus, quando os meus raciocínios, e a minha mente humana, se curvam, para um Deus, que tem todo o poder, que cuida de todas as coisas, e que é capaz, de me levar um pouco mais, João capítulo 3, versículo 1, diz que havia um homem, chamado Nicodemos, ele era, dos principais, dos judeus, dos principais, das sinagogas, só que ele era um fariseu, fariseu, a gente escuta, e só, e só vê o lado ruim, do termo, porque na verdade, se tornou ruim, na época de Jesus, porque o fariseu, é aquele que perseguia, ou ficava sempre olhando as pessoas, para ver se elas cumpriam a lei, ou não, então você ser o principal, e o chefe dos fariseus, não é algo pequeno, mas eu posso imaginar, Nicodemos perdendo, uma noite de sono, revirando na cama, de um lado, os seus conceitos, aprendidos na luz da lei, de outro, que ele está vendo, diante dos seus olhos, só que ele é sofisticado demais, ele é um mestre, todas as pessoas, olham o mestre, com admiração, todas as pessoas, olham o mestre, esperando dele uma resposta, um mestre, supostamente, ele não tem que perguntar, ele tem que responder, só que ele está, com dúvidas, em sua mente, ele não sabe, o que está acontecendo, sabe o que ele faz? Ele levanta no meio da noite, e vai procurar, onde Jesus está, ele rompe, com o seu sistema, mental, que o limitava, ele vai atrás, não sei onde Jesus estava, se era um AirBnB, o Jerusalem Inn, o Tel Aviv Sheraton Hotel, não sei onde Jesus estava hospedado, o fato é que, a Bíblia diz no versículo 2, que Nicodemos, no meio da noite, vai ter com Jesus, vai ter com Jesus, tocando o interfone, no meio da noite, não era a hora esperada, por um milagre, não era a hora esperada, por um ensino, mas ele não podia esperar, o amanhecer, ele não podia esperar, o dia de amanhã, aquilo que estava, comorrendo o seu coração, aquilo que estava, removendo o seu espírito, era forte demais, para que ele esperasse, só que se ele vai em público, como que ele no meio da sinagoga, chama Jesus e pede explicação, não tem como, ele vai em secreto, e como eu amo Jesus Cristo, porque para ele, eu não preciso marcar horário, na agenda, para ele, ele não está ocupado demais, ele poderia estar até dormindo, mas quando eu bato na porta, ele abre, quando eu bato na porta, ele responde, quando eu estou preparando, para encontrar com ele, como indivíduo, é o Jesus das multidões, aonde ele andava, tinha multidões, o descanso era genuíno, o descanso era justo, mas tinha alguém, com dúvidas na porta, o que me ensinaram, o que a minha cultura, me ensinou, o que a minha mente limitou, está contrastando, com a realidade, que eu vejo, dentro dos meus olhos, então ele é o principal, da sinagoga, ou seja, ele é o cara, que dá a chancela, o selo de mestre, ele que dá para todos, e ele diz no versículo 2, olha como ele começa, chamando Jesus, no meio da noite, Rabi, isso só é chamado de Rabi, quem é mestre, quem cumpriu os protocolos, que eu acabei de dizer, eu sei, que você é mestre, você veio de Deus, porque ninguém pode fazer, o sinal que você faz, se Deus não estiver com ele, sabe o que ele está dizendo, mestre, por favor me explica, porque você é mestre, só que a tua maestria, o fato de você ser mestre, está confundindo a minha mente, porque eu aprendi, que o mestre tem que seguir, os protocolos, que eu já te expliquei aqui, mas você é mestre, é impossível dizer, que você não seja mestre, porque os sinais, que vocês fazem, são muito maiores, do que eu posso imaginar, há um momento, no encontro individual, com Jesus Cristo, que ele tira o meu sistema mental, e coloca um sistema espiritual, para que eu passe a crer, o que eu quero dizer, é que, Deus vai começar a fazer milagres, sinais, maravilhas, prodígios, tão grandes na tua história, que vai contrastar, com o que a tua mente imaginava, com o que te diziam, sem limite, não há limites, para um Deus que é grande, não há impossível, para um Deus que é real, ah, me contemos, frente a frente com ele, põe na tela, para mim, de novo, versículo 2, ele diz, mestre, nós sabemos, tipo, você é mestre, e sabe o que é tão interessante, gente? Que quando você faz uma pergunta, para um mestre, você está esperando, que o mestre te explique, então há uma pergunta, meio retórica, que está dizendo, olha mestre, eu sei que você é mestre, tem umas palavras, não explica, como que você é mestre? E Jesus sendo mestre, responde sem explicar, porque ele é Jesus, ele diz assim, ah, é verdade, de versículo 3, só que eu te digo uma coisa, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, deixa eu falar de novo, para alguém dar amém, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, o que é que tem a ver com a afirmação de Nicodemus? Posso me aprofundar um pouco nesse texto? Ao lermos esse texto, pelo nosso, vocabulário cristão, evangeliquês, nós associamos o nascer de novo, com ser salvo, por Jesus Cristo, quando você fala, eu nasci de novo, eu fui salvo, eu me entreguei a Jesus Cristo, não está errado, mas não é disso que Jesus está falando, porque a salvação vem, no reconhecimento da morte de Cristo, na cruz e sua ressurreição, Jesus não havia morrido na cruz, portanto não havia ressuscitado, como que ele está dizendo, para Nicodemus ser salvo? Ele não está pregando salvação, pode deixar na tela para mim, o versículo 3, ele não está pregando salvação, ele está dizendo, é necessário que você nasça de novo, senão você não pode ver o reino de Deus, sabe o que ele está dizendo? Para você continuar a conversa comigo, nasce de novo, muda o teu pensamento, muda os teus conceitos, apaga o teu raciocínio, porque você, você vai entrar numa fase, que talvez você não compreenda tudo, você não tenha todas as respostas, nasça de novo, nasça de novo, deixa eu falar em português, talvez você tenha nascido num bairro, numa cidade, num país, numa condição que você teve, ou não teve, e a tua mente diz, ah, você pode chegar até aqui, o teu limite é aqui, é o máximo que você chega, sabe o que ele diz? Nasce de novo, deixa eu refazer os conceitos, deixa eu refazer os sonhos, deixa eu refazer as estratégias, ei, prebarabaste, ninguém pode colocar limites, na tua história e trajetória, nasça de novo, volta a sonhar mais profundo, volta a crer no sobrenatural, volta a confiar em Deus, porque ele é um Deus grande, nasça de novo Nicodemos, Deus está te chamando para nascer de novo, não para ser salvo, também, se você ainda não é, daqui a pouco você vai estar repetindo uma oração, eu não vou te dizer, mas, ele está te chamando para repensar os teus conceitos, para pensar se os limites que você colocou, eles são realmente verdadeiros, ou são limites que te impuseram, se o desânimo que chegou na tua história, realmente, nasceu da realidade, ou foi as pressões que você viveu ao longo da vida, nasce de novo, eu sinto ele dizer, nasce de novo, eu sinto ele dizer, é Jesus no meio da noite gente, de pijama, uma pantufa, Nicodemos, você chegou na hora certa, para o homem errado, é no meio da noite, não é hora de ensino, mas deixa eu te falar, nasce de novo, porque senão não dá para continuar essa conversa, nasce de novo, nasce de novo, nasce de novo, muda a tua mentalidade, tenha novos pensamentos, tenha uma nova maneira de enxergar, renova a tua fé, nasce de novo, nasce de novo, ei, Jesus não explica para Nicodemos, nem porque ele é mestre, e nem como tem que fazer para nascer de novo, ele é mestre, mestre explica, e eu vou te provar, que Nicodemos ainda está com a cabeça, e raciocínio lógico, de um mestre, porque diz versículo 4, não, 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 calma aí, não estou entendendo, como que eu vou nascer de novo, como que eu vou voltar, para o vento da minha mãe, para nascer de novo, não faz sentido lógico, na minha mente, não faz sentido natural, não faz sentido, com tudo aquilo que eu creio, eu estou vivendo, na minha racionalidade humana, mas a racionalidade humana, limita a nossa fé, não deixe que os teus pensamentos, impeçam o agir completo de Deus, sobre a tua vida, quando ele disser, nasça de novo, nasça de novo, creia de novo, tenha expectativa de novo, Nicodemos já está pensando, meu Deus, que teoria é essa de mestre, como que eu vou voltar, o vento da minha mãe, como que eu vou voltar, não dá, ele está pensando naturalmente, Jesus responde, mais uma vez sem explicar, você não entendeu, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus, diga a glória a Deus, mais uma vez, ao lermos de imediato, estamos pensando a Jesus, está falando de batismo, água, quando se diz, o nascer da água, no original, está se falando do nascimento, do ventre materno, da bolsa da água, da água, então ele está dizendo, sim, há momento que o homem nasce da água, mas há momento que ele nasce do Espírito, Nicodemus, nascimento de água, você já vive, não tem, óbvio que eu não estou falando disso, Nicodemus, você não vai voltar para o meio da tua mãe, é isso que ele está dizendo, eu estou dizendo, nasça no Espírito, espiritualmente, nasça de novo, espiritualmente, mergulhe no novo tempo de glória, espiritualmente, venha na presença de Deus, que tudo resolve, que tudo te dê, que tudo te permite atravessar, na barabasteja, se eu só vivesse o nascimento da água, minha vida estaria fadada, aos cansaços, as decepções, as depressões, as ansiedades, mas porque eu nasci do Espírito, mas porque eu nasci do Espírito, eu sou capaz de espiritualmente, chamar algo novo, eu não sei se você sente, mas já na atmosfera desta casa, o novo nascimento, vindo do Espírito para a tua vida, Ele está gestando algo, Ele está gerando algo, ei, sabe o que Ele está fazendo? Ele está fazendo referência ao Espírito, o quê? um sabedor da lei judaica conhecia, porque conhecia a Torá, e Ele sabe lá em Gênesis, que estava escrito, que no princípio a terra era sem forma, invazia, e o Espírito de Deus se movia, e se se mover no original hebraico do texto, o Espírito de Deus gerava, então Jesus está falando, Nicodemos, você sabe o que é gerar, você sabe que não estou falando de gerar naturalmente, eu estou falando de gerar espiritualmente, nesta noite é como se fosse uma maternidade aqui, Deus está te dando a chance de gerar espiritualmente coisas novas, de voltar a sonhar em áreas que você tinha parado de sonhar, Deus está dando uma segunda chance para o teu casamento, que estava prestes a ruir, acabar, terminar, ele está dizendo, gera de novo, gera de novo no Espírito, Deus está te dando a chance de alegria mais uma vez, soprando mais uma vez, o Jesus das multidões, veio te encontrar como indivíduo, o Jesus das multidões, veio mostrar que se importa contigo, nasce de novo amado irmão, nasce de novo amado irmão, deixa para trás os traumas que te prendiam até então, deixa para trás os medos, as inseguranças, a falta de oportunidade, nasce de novo, porque é um mestre diante de você, dizendo só é necessário nascer de novo, ele está explicando agora para Nicodemos, entende cara, entende, eu não estou falando de nascimento de água, o que é nascido na carne, versículo 6, é carne, o que é nascido no Espírito, é Espírito, eu estou elevando o nível da conversa aqui Nicodemos, não é nascimento carnal, é nascimento espiritual, então não se admire, versículo 7, quando eu digo para você, que é necessário nascer de novo, não se admire, porque eu estou te propondo um novo nascimento, eu estou te propondo um novo nascimento, e sabe o que é o novo nascimento proposto para Nicodemos? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, você não sabe para onde vem, você não sabe para onde vai, assim é todo aquele que é nascido no Espírito, o nascimento espiritual é diferente do carnal, Ei, Barrabas Teixe, ah Nicodemos você é mestre, você está acostumado a ter todas as respostas, você está acostumado a saber tudo, mas há um momento, em que Deus nos leva para um momento de novo nascimento, há momentos em que eu não sei direito as respostas, em que eu não sei direito para onde vou, em que eu não sei direito para onde vou voltar, mas uma coisa eu faço, há uma voz no vento que me impulsiona, há uma, pode voltar lá o versículo, há uma voz no vento, que me direciona, pode voltar no 9, se está com pressa ou não, aleluia, volta, volta, volta se está com pressa ou não estou, aleluia, assim é aquele que é nascido do Espírito, assim é aquele que é nascido do Espírito, sabe o que ele está dizendo, olha o versículo lá, o vento sopra onde quer, mas ele diz assim, ouve a sua voz, calma aí, é vento ou é a voz, ele diz, começa como um vento, e dentro do vento vem uma voz, vá, invista, venda, compre, fique, avance, aquele que anda no Espírito, não anda perdido, ele se entrega ao vento, e o vento vai levando, e daqui a pouco ele escuta uma voz, eu estou dizendo que essa semana, você vai começar a escutar essa voz, que vai direcionar os teus negócios, que vai direcionar a tua família, que vai direcionar o teu ministério, vento que vem do Espírito de Deus, passe a soprar sobre as nossas vidas, passe a soprar sobre a nossa história, ei, eu só preciso ouvir o vento, vento, eu só preciso ouvir a voz do vento, ei, oh, Jesus é tão inteligente, não é de se admirar, que ele está pregando para Nicodemus, dando, pequenas mensagens de coisas que Nicodemus sabia, sabe porquê pastor Fabrício, vem cá, ele está lembrando Nicodemus de um dia, de Ezequiel 37, só não vamos cair para não virar meme, que ele, que ele pega Ezequiel pela mão, e diz assim, filho do homem, o que está diante de você? não é um vale de ossos sequíssimos? e o Senhor pergunta, poderiam eles reviver? e o profeta está lá com o Senhor, e ele com toda a autoridade profética, diz, Senhor, tu sabes, tipo, o problema não é meu, não, 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 sabe o que ele diz? profetiza, sabe o que ele está dizendo? não enxerga o que os olhos naturais estão enxergando, ouço, sei que eu também estou vendo, mas profetiza o que você quer ver, profetiza o que você quer ver, profetiza o que você quer ver, ele toma o profeta num sobrenatural, e você sabe que eu não te chamei por acaso aqui, profetiza aquilo que você quer ver, e sabe o que o profeta diz? vento que vem dos quatro cantos, comece a soprar, comece a soprar, comece a soprar, ei, eu estou dizendo, há um vento que vai começar a soprar sobre a tua casa, levante-me as suas mãos, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, dos teus filhos, vento que vem de Deus, eu não vou olhar para os fales que estão secos, eu vou pela fé nascer no Espírito, nascer no Espírito, nascer no Espírito, dê um brado ao Senhor e adoro, quem controla é o vento, quem governa é o vento, quem direciona é o vento, mas não é um vento de tempestade, não é um vento de chuva, é o vento do Espírito Santo, que vai invadir a sua vida nesta hora, que vai invadir esta casa nesta hora, Ele está dizendo, e podemos até aqui ser foica, até aqui a tua lei previa tudo, até aqui você tem resposta para tudo, mas você está diante de mim, foi você que me procurou de noite, nasce de novo, nasce de novo, e começa a andar pelo vento do Espírito, quando o vento do Espírito sopra, um dia você está aqui, outro dia você está lá, um dia você está dirigindo em frente ao Congresso Nacional, outro dia você está em frente ao Parque Guarigui, um dia você está soprando de um lado, um dia soprando do outro, você fala, Senhor, é só a voz do vento, vem com a voz do vento sobre a minha vida, vem com a voz do vento da minha vida, rasga os meus planos naturais e faz os teus, me permita nascer de novo, Pai, me permita acabar com os traumas, com as mágoas, com as dificuldades que eu vivi ministerialmente no passado, para que debarrabasteja, eu nasça de novo, eu nasça de novo, ei, Deus está te dando um novo nascimento nessa noite agora, ei, eu estou falando do mestre dos mestres, o cara mais inteligente de todo Israel, Jesus está começando a conversar com ele, falando, cara, nasce de novo, tem que nascer da água do Espírito, a voz do vento vai soprar sobre você, e o mestre, tudo que ele tem de espiritual para responder para Jesus, é, agora sim, põe o próximo versículo, como que isso pode ser? cheguei num ponto em que o mestre não tem respostas, cheguei num ponto em que todo o teu conhecimento, que você vem desde os pés dos sacerdotes na sinagoga, não te ensinaram, e eu amo Jesus gente, porque ele é top demais, porque eu estou com o mestre, não pensa no mestre, eu tenho uma barba três vezes maior que o do pastor Clayton aqui, pensa no mestre, mestre, Senhor, como pode ser isso? Jesus fala, é, você versículo 10, você é mestre em Israel, eu não entende isso? eu pensei que eu estava falando de mestre para mestre, imagina Nicodemus falando, que vergonha, aí Jesus fala assim, não, eu nem comecei a aula, versículo 11, se eu estou falando de coisas terrenas, pode deixar aí, em verdade eu digo, e nós sabemos o que nós temos visto, e você não aceita o nosso testemunho, você é fariseu, você não está aceitando o que eu tenho que dizer, agora deixa eu te falar uma coisa, versículo 12, se eu só estou falando de coisas terrestres, você não crê, como que eu vou entrar no assunto celestial? ou seja, eu só estou na aula 1, eu só estou no The Books on the Table, não dá para mudar de módulo com você Nicodemus, você não está entendendo o básico, você não está entendendo o trivial, são só coisas terrenas, agora se eu começar a falar o que acontece nos céus, se eu começar a falar o que aconteceu, para que eu viesse a terra, aí que você não vai compreender nada, barabasotere basteite, há um convite para Deus, é para mergulhar nos mais profundo, um convite com Deus, é para mergulhar nos de forma mais sobrenatural, Deus está te convidando para conhecer mistérios, que até então você não conhecia, sobrenaturalidade então, que até você não vivia, ou você fica no teu conceito de mente, que te limita, ou você nasce de novo, e se aproxima da voz do vento, e aí Nicodemus já não estava entendendo, agora Jesus vai, agora ele vai, pense Nicodemus no desmaio, versículo 13, sabe por quê? Porque ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu, o filho do homem, você está dizendo aleluia, Nicodemus está, sabe aquele meme da Nazareth? Nicodemus está, eu não estou entendendo nada, mas calma aí, ele é filho de Deus, ou ele é filho do homem? Ele se chama de filho do homem, mas na verdade ele é filho de Deus, não estou entendendo mais nada, guarde isso aí para você postar depois no Instagram, e fingir que foi você que fez essa frase, o filho de Deus, Jesus Cristo, se fez filho do homem, para que todos os filhos dos homens, pudessem se tornar filhos de Deus, Deus, você entendeu? Jesus Cristo ama demais o indivíduo gente, porque essa conversa na verdade, de Nicodemus com Jesus é, me apresenta as suas credenciais, porque se você é mestre, quais são as suas credenciais? E Jesus podia dar uma carteirada, dizendo eu sou filho de Deus, não, eu sou filho do homem, eu sou filho do homem, eu decidi vir aqui, eu sou filho do homem, mas na verdade eu pude subir, e só porque eu subi, eu pude descer, e eu só pude descer porque eu subi, e Nicodemus já está sem, hoje Jesus, não estou entendendo mais nada, sabe por quê? quando ele vê o olhar de dúvida, no rosto de Nicodemus, ele fala, então Nicodemus, tá bom, vai, deixa eu explicar o que você sabe, já vi que você está perdido nessa história, vou te fazer uma analogia, que você agora não vai esquecer, sabe por quê? Como Moisés levantou a serpente no deserto, opa Moisés, eu conheço, eu conheço a lei, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, que o filho do homem, seja levantado, levantado, talvez você não entenda direito, mas eu vou te explicar, ele está fazendo referência, há um tempo em Israel, onde todo o arraial e acampamento dos hebreus, foi totalmente atacado por enfermidades, e picadas de serpente, e sabe o que Deus disse a Moisés? Moisés, pega um pouco de bronze, bronze na Bíblia, representa sofrimento, bate no bronze, bate no bronze, até ele virar uma cobra, e levanta essa serpente, em formato de cruz, para que todos que olharem para ela, sejam curados, sabe o que ele está dizendo para Nicodemos, sem dizer? Eu sou aquele, que vai ser torturado, que vai sofrer na terra, que vai assumir os pecados da serpente, para que toda a humanidade receba a cura, eu sou o filho do homem, que veio para salvar, resgatar, Nicodemos, entenda? O encontro pessoal com Jesus Cristo, muda a minha história, Sabe o que ele disse? Para quê? Eu vou ser levantado, versículo 15, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna, e ele vai resumir a sua missão, no versículo mais famoso que nós já lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Nicodemos está sem falar, pode aplaudir o Senhor, não esqueça que Nicodemos está falando com o fariseu, fariseu é aquele que ia nos locais públicos, principalmente nas pregações do próprio Jesus, e ficavam esperando ele defraudar a lei, para acusá-lo, fariseu então era conhecido pelo seu julgamento, e ele está dizendo que eu sou mestre, e você também é, mas deixa eu te resumir a minha missão, versículo 18, ele diz, sabe por quê? Porque o filho do homem, não, pode voltar no 17, por favor, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, ah Nicodemos, a tua maestria, o fato de você ser mestre condena, o fato de eu ser mestre salva, é por isso que eu te disse para nascer de novo, porque você está diante de um mestre, você está diante de um verdadeiro mestre, você está diante de um verdadeiro Senhor, talvez um dia eu faça uma série aqui, indo um pouco a fundo, mas vou te deixar só um spoiler, não dá tempo hoje, mas não dá mesmo, mas não dá até porque eu não preparei, então não dá mesmo, então, mas, quando você começa a analisar os discursos de Jesus Cristo, nos evangelhos, preste atenção, o discurso dele contém, lei, salmos, e profecia, ele pregava igual um mestre, sem ter estudado na sinagoga, por isso que Nicodemos está, cara, como que você sabe o que você sabe? como que você prega igual um mestre, e além disso, no final da pregação, faz milagres, porque até agora, na história da humanidade, ninguém tinha expulsado demônios de alguém, ninguém tinha curado publicamente alguém, ninguém tinha feito um paralítico levantar, ninguém tinha feito os sinais que ele fazia, e de acordo com os próprios evangelhos, o que está escrito, é um resumo de tudo aquilo que aconteceu, então você imagina tudo o que acontecia, Nicodemos está em xeque, e está falando, cara, você conhece como a gente, mas você tem um plus, ele sabe o que é o meu plus? a base do meu ministério é o amor, a base do meu ministério é a entrega, a base do meu ministério é a salvação, não é julgamento, só há um julgamento, ele diz no versículo 19, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas, existe um caminho, uma direção, aquele que pratica a verdade está na luz, a fim de que seja manifesto as suas obras, que elas são feitas em Deus, ah, esse era o cheque mate para Nicodemos, sabe o que ele está dizendo? você pode ser igual a eu, só venha para a luz, e os mesmos sinais, os mesmos prodígios, as mesmas maravilhas, você também vai executar, ah, o encontro individual com Jesus Cristo, nos transforma, o que eu quero nessa semana, que você dê autoridade, Senhor, vem me encontrar pessoalmente, na verdade, sabe o que eu quero que você faça? seja como Nicodemos, levanta, talvez no turno da noite, vai se encontrar individualmente com Ele, mas já entra na salvação, eu já nasci de novo em Deus, não precisa nem dar essa lição, vou nascer de novo, eu não quero entrar aqui com conceitos, preconceitos, concepções, preconcepções, eu quero estar aqui para ouvir a voz do vento, para ouvir a voz do vento, eu cresci na igreja, eu cresci na igreja, e meu pai, pastor, já falecido, na infância, quando eu tinha aproximadamente uns 10, 9 para 10 anos, nós frequentávamos a igreja, e na nossa igreja tinha escola dominical, é uma escolinha, de domingo de manhã para as crianças, e eu me lembro que um dia no carro, nós voltando da igreja, contando como foi, ao descer do carro, ele escondeu a minha bíblia, da minha irmã e da minha outra irmã, escondeu, a semana passou, escola, atividades, futebol, no próximo domingo, vamos procurar as bíblias, e ele quieto na dele, e eu, é bíblia, não sei o que, daqui a pouco ele chega na sala e diz, não estou encontrando o que? não, nada, você não está achando a bíblia? falei, não, ele falou, e qual bíblia você leu a semana toda? não tinha como mentir, porque eu peguei outra emprestada, porque eu não tinha lido, falei, é então, eu tinha 10 anos, meu pai baixou no nível dos meus olhos, e falou, não se torne um cristão, que não lê a palavra, eu tinha 10 anos, daquele dia em diante, não há um dia da minha vida, desde então, eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 22, essa risada, eu também já não entendi, assim, tão rápido, eu tenho 43 anos, não vai rir agora, que agora é verdade, dos 10 aos 43, não há um dia da minha história de vida, que eu não tenha contato com a palavra, porque a palavra precisa ser a nossa base e alimento, sabe o que ele está dizendo? quando você vem para a luz, as obras começam a se manifestar através de você, um encontro individual com Cristo, precisa transformar a tua vida, a tua história, a tua realidade, se apresente essa semana para um encontro individual com ele, que os teus encontros com ele, não sejam só em multidão, que os teus encontros com ele sejam individuais, que ele invada as tuas madrugadas, que ele entre no teu carro, que ele entre no teu local de trabalho, que ele fale contigo, nasça de novo, nasça de novo, não olhe da mesma maneira que olhava, nasça de novo, nasça da água, mas nasça do Espírito, o encontro com ele nos transforma, o encontro com ele nos renova, sabe o que para mim é muitíssimo interessante? depois desse capítulo, pastores, igreja, Nicodemo some da narrativa bíblica, você não vê mais, o que aconteceu com esse mestre? o quanto a vida dele foi impactada? o quanto a vida dele foi transformada nessa conversa? você imaginou ter uma conversa de mesa com Jesus de madrugada? o quanto a vida dele mudou? e a pergunta é, será que ele realmente sumiu da narrativa bíblica? ou falta a gente procurar? porque a última conversa deles, registrada nas escrituras é essa, olha, é necessário você nascer de novo, o que subiu é o que desceu, se tornou filho do homem, assim como Moisés levantou a serpente, eu vou ser levantado, para que todo aquele que crer em mim, não pereça tenha vida, inclusive se você estiver nas trevas e vier para a luz, você vai fazer as obras que eu faço, esse é o resumo da conversa deles, conversa não, do diálogo, ou monólogo de Jesus, que o Nicodemo só perguntava, mas como é isso? como é isso? que não tinha o que falar, o que aconteceu com esse homem? o que acontece com alguém, que tem um encontro individual com Cristo, que consegue olhar nos olhos dele, e ele conversar, o primeiro encontro de Jesus com o Nicodemos, é no turno da noite, porque o Nicodemos tinha muito a perder gente, ele era o principal dos sacerdotes, não dá para ir no meio da multidão, e falar, olha mestre me explica, eu sei que você é mestre, ele é apedrejado, então ele procura Jesus de madrugada, Jesus entende e o acolhe, mas o Nicodemos não some da narrativa bíblica, João capítulo 19, vou te explicar o contexto desse texto, Jesus morreu na cruz, seu corpo foi traspassado por pregos, coroa de espinhos, tudo que você conhece, a promessa que ele ressuscitaria, e morto na cruz, o crucificado, era tido como um altíssimo criminoso, nem direito a um local apropriado, para enterrar o seu corpo ele tinha, ele apodrecia na cruz, só que diz a Bíblia no versículo 38 de João capítulo 19, que José de Arimateia, discípulo de Jesus, oculto com medo dos judeus, ou seja, ele era da turma dos agentes secretos, discípulo de Cristo, mas não dá para falar muito com a dos judeus, falam Pilatos, Pilatos me deixa pegar o corpo de Jesus, eu tenho um lugar preparado para ele, Pilatos permitiu, ele foi e tirou, o que Nicodemos tem com isso? Jesus está morto na cruz, olha quem aparece, estão comigo aqui? e Nicodemos, o cara tinha sumido da história, para que não houvesse confusão, se era o Nicodemos A ou B, ele falou, Nicodemos, aquele que encontrou com Jesus de noite, é ele, ele aparece, levando, cem libras de mistura, de perfume, no primeiro encontro, ele tinha muito a perder, e ele ouviu de Jesus somente promessas, eu vou morrer numa cruz, mas eram só promessas, quando ele acompanha a vida de Jesus, a consistência de sua maestria, a consistência dos seus milagres, a santidade do seu ministério, e ele vê Jesus subindo na cruz, e diz agora, eu já não tenho compromisso mais, com a imagem sacerdotal, que eu tenho que apresentar aos judeus, ele está morto em uma cruz, mas a minha vida foi transformada, com um encontro individual com ele, eu vou pegar o meu melhor, porque pegar perfumes, é como se você pegasse toda a tua fortuna, eu vou pegar o meu melhor, e com o corpo dele morto na cruz, eu vou prepará-lo, ei, eu vou prepará-lo, entendeu? Eu vou te explicar em português, Nicodemos conhece a lei, sim ou não? Sim, no antigo testamento, o rei, tinha um perfume característico, para o rei sair de seu palácio, ele saia com um perfume, ia na frente os arautos do rei, preparando o caminho, e quando o rei chegava, ele chegava com uma fragrância específica, se você conhece alguém, que tem um perfume específico, você sabe qual ele é, seja Rexona, seja Chanel 5, seja qual for, você rapidamente, socia aquele cheiro, àquela pessoa, o rei tinha um perfume específico, e perceba, nunca o rei, saia de seu palácio, no antigo testamento, se ele não fosse antes perfumado, você entendeu o que Nicodemos está fazendo? Sabe o que ele está dizendo? Esse rei vai sair para reinar, ele me prometeu, ele vai sair para reinar, mas eu conheço a lei, eu conheço a tradição, o rei não pode sair, se não tiver perfumado, para Nicodemos, porque ele nasceu de novo, ele aprendeu a não olhar, com os olhos naturais, para Nicodemos, aquele não era um corpo, sem vida, para Nicodemos, aquele era um material de ressurreição, para Nicodemos, aquilo não era morte, era oportunidade de vida, mas nunca aconteceu, na humanidade, alguém ressuscitar dessa maneira, o vento sopra onde quer, devia ecoar nos ouvidos dele, ouça a sua voz, e a voz dizia, ressurreição, 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 eu não sei o que você vive até então, eu não sei o que você enfrenta, agora, mas o que eu quero te dizer, é que, um encontro individual, com Jesus Cristo, te leva para um caminho, de ressurreição, e vida, e vida, tem fogo nos olhos, eu não imaginava, milagre. que é amigo assim, meu noivo, não, nasce de novo, nasce de novo, fale com ele, sim, sim, Tem fogo nos olhos Eu não me enganava Que era lindo assim É tão lindo O meu dor esperava Eu amo a tua casa Porque as minhas vestes não Eu amo a tua casa Deus se preocupa contigo individualmente Ele sabe quem você é independente Da sua idade, condição social, etnia Ele te conhece como indivíduo Deus olha para o indivíduo e vê destino Vem cá Você? Como que você chama? Quantos anos você tem? Treze anos Só quero fazer uma coisa Que só quem entende a voz do vento vive Eu só quero te posicionar num lugar que um dia vai ser muito comum pra você Eu já coloquei Eu já coloquei Minha vestes não me parou Estou só te esperando Vamos dançar um maracata Sim! 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 Tem pouco, tem pouco, tem pouco Tem pouco Eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim o meu noivo Eu amo a minha casa Pode morar aqui Tem pouco, tem pouco Tem pouco Que era lindo assim Meu noivo Eu amo a minha casa Pode morar aqui Deixa eu transformar a tua história Deixa ele confundir tua teologia Deixa ele confundir tua liturgia Se abre a voz do vento Se abre a voz do Espírito Porque o Espírito está soprando aqui Soprando aqui Nasça de novo Nasça de novo Nasça de novo agora Agora Eu já coloquei As minhas As minhas Se mexe Se for Estou só de respirar Falo Amiga, diz Deus está levantando uma geração, igreja Deus está levantando uma geração O que eu fiz aqui diz respeito a esse rapaz De 13 anos Mas diz respeito aos teus filhos Aos filhos dos teus filhos dos teus filhos Sabe o que eu estou dizendo aqui para que você entenda em português? Claro, os nossos filhos não vão se desviar dos caminhos do Senhor Os nossos filhos não vão experimentar o mundo Os nossos filhos serão protegidos por Deus nessa estação Deus está levantando uma geração de adolescentes De jovens, fortes, cheias do vigor do fogo de Deus O que hoje confronta a tua realidade? O que hoje a tua mente racional entende ser de um jeito Entende ter um limite E Deus está estendendo os teus limites Dizendo nasce de novo Nasce de novo Nasce de novo Creia no sobrenatural Nasce de novo Ah, sabe por que ele está dizendo? Se eu só estou falando de coisas terrestres Você não está entendendo Como que eu vou trazer as celestiais? Como ele é um Deus que cumpre o que prometeu A Bíblia diz que na noite em que ele ia ser traído Ele pegou o cálice Ao entrar na igreja você recebeu um cálice aí Se você tem esse cálice, levanta ele para mim para eu ver Se você não pegou Quem deve participar de um momento como esse? Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador Se você crê nele, esse momento é para você Se você não pegou Eu vou te dar um tempo para pegar A diaconinha vai estar espalhada com cálice escuro aqui Se até puder vir algum aqui na frente Ali das laterais Se você bebeu achando que era um suquinho de boas-vindas Pegue outro Para que a gente possa cear junto Pois para você pegar Eu já coloquei minhas vestes brancas Vamos ver isso aí Vamos preparar para ele Eu já coloquei Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vamos dançar Maranata Eu já coloquei Eu já coloquei Eu já coloquei Maranata 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 E na noite que ele ia ser traído Ele pegou o pão E disse Este é o meu corpo Que é dado por vós Todas as vezes que vocês o fizerem Façam em memória de mim Em memória do sangue dele Entregue do corpo dele Perdão Primeiramente Entregue na luz Como a luz do pão Por semelhante modo Depois de ter enseado Ele pega um cálice E diz Este cálice é o cálice Da nova aliança Feita através do meu sangue Desde o antigo testamento Só com derramamento de sangue Havia remissão E o que ele está mostrando É com o meu sangue Vertido nessa cruz A remissão Para a humanidade É eterna A redenção É eterna Através do meu sangue Ao ingerirmos Este suco aqui de uva É um memorial Que fazemos Do sangue dele Que foi entregue na cruz Em memória Do sangue dele Entregue por nós Bebamos Aleluia Aleluia Exalta o nome do Senhor Pelo seu sacrifício Pela sua grandeza Tem fogo nos olhos Tem fogo nos olhos Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Diga Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Os olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Eu abro a minha casa Eu abro a minha casa E adoro a minha casa E adoro a minha casa E exalte-o Exalte-o E agradeço o nome dele E exalte o nome dele Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor é o teu salvador, Ele é o teu resgatador Ele na verdade é o teu tudo Talvez tenha andado o tempo sentindo um vazio Que só a presença dEle preenche Ou então você já conheceu essa presença de Deus Mas está distante hoje, precisa voltar Com todos os olhos fechados nessa casa Porque esse é o momento teu, individual, é com Ele Se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus Ou quer voltar aos caminhos dEle Aonde você estiver, levante uma de suas mãos Eu quero orar para você Aleluia, aleluia Eu estou vendo mãos levantadas Principalmente se você nos visita, levante sua mão, aleluia Por toda esta casa, vidas com mãos estendidas Levantadas, entregando-se a Cristo Mostrando que Ele é o centro de sua vida A fé, a segurança Se você está com tua mão estendida, faz moração comigo Olha assim, Senhor Jesus Nesta noite Eu te entrego a minha vida Eu te peço perdão Pelos meus pecados Pelo afastamento de Ti Pelo afastamento de Ti Porque Tu és o meu Senhor Porque Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Tu és o meu Salvador Escreve o meu nome Escreve o meu nome No livro da vida No livro da vida Me dá a vida eterna Me dá a vida eterna Pai, a palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Cristo tem vida eterna Todo aquele que crê no sacrifício de Cristo tem vida eterna Aqui estão vidas que hoje fazem uma aliança e um compromisso contigo Vidas que voltam à Tua presença Nesta hora eu te peço, Senhor Ah, escreve esses nomes no livro da vida Salva-os, meu Deus Aqueles que estavam caminhando para a morte eterna Que encontrem vida eterna em Jesus Cristo Como igreja, Pai Nós te louvamos, engrandecemos E aplaudimos o Teu nome Porque Tu és digno de honra De glória De majestade E de louvor, Pai Aleluia Nós vamos terminar agora essa reunião Quando nós terminarmos Se você fizer essa oração pela primeira vez Na minha esquerda aqui, ó A direita de vocês tem uma plaquinha Escrito boas-vindas Com um monte de pranchetas Passa ali Deixa o seu nome Se você precisa de De conhecer alguém da igreja Deixa o seu nome ali A gente quer poder te convidar para uma reunião menor Te explicar que a atitude maravilhosa Que você tomou Te mostrar que Jesus se preocupa com o indivíduo Que Deus te abençoe Em nome de Jesus mais uma vez Vamos aplaudir o Senhor e a igreja Por essas decisões tão importantes Eu creio que você já esteja percebendo O poder que há no encontro individual com Jesus Esta série só continua por todo setembro Então quero continuar te convidando Para estar nos próximos cultos Domingo que vem No outro Todo domingo à noite A gente vai falar muito profundamente O que acontece quando alguém Conta Jesus de maneira individual Traga pessoas Traga alguém Traga familiares que vão ser salvos Traga amigos que vão ser salvos Porque o encontro individual com Jesus Cristo Nos transforma Talvez Ao encerrar esse culto Você ainda precisa de uma oração Conversar com alguém Pedir uma direção Um conselho Eu juntamente com toda a equipe de pastores Que está aqui no altar A gente está aqui para isso No final do culto Se você precisa de uma oração De alguém Venha pedir Venha pedir direção Venha pedir uma oração Para abençoar a tua semana Seja o que for Um conselho Só se reunir aqui na frente Galera vai te organizar Numa fila Todos os pastores aqui Juntamente comigo Nós vamos orar por vocês Em nome de Jesus Levanta o som bem alto Fala assim Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor E nada me faltará Nada me faltará Vamos orar tudo juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado Pois teu é o reino Seja bem da tua vontade Assim na terra Como nos céus Com o nosso Cada dia Nos caí hoje Perdoa As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos As nossas dívidas E não nos deixe Cair na nação Mas venha Nosso mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Amém Dê um brado ao Senhor E aplaudam Adora esse nome Que está acima de todo nome Que o amor de Deus Pai Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que a unção do Espírito de Deus Repouso sobre a tua vida Sobre a tua casa Vai na paz de Cristo Até quarta-feira Até domingo Deus te abençoe Vai na paz Amém